Música Ora, seja bem-vindo a mais um Deals on Wheels Bem, os mais atentos já identificaram o veículo, a marca E devem estar a pensar, espera aí, caramba, isto é um Deals on Wheels sobre um modelo que já é antigo Ou seja, isto é um modelo que este último restyling apareceu em 2019 e foi para o mercado em 2020 em Portugal Ora, é a quarta geração do Sportage O Sportage, como sabe, é um dos SUVs mais importantes que a Kia tem E a Kia também, como sabe, pertence ao grupo Hyundai Ora, primeira pergunta, porquê é que eu estou aqui a fazer um Deals on Wheels em 2021 De um modelo que já tem mais de um ano no mercado É muito simples, por causa disto que aqui está Eco Drive Esqueça GT Line, isto tem a ver apenas com equipamentos e isto tudo Mas o que interessa é Eco Hybrid O que é que isto quer dizer? Isto é uma tecnologia instalada no Sportage Que funciona de forma diferente de outros veículos híbridos Como já percebeu, isto é um veículo híbrido Ou seja, tem uma bateria que auxilia o motor elétrico E essa bateria não é carregada de forma tradicional Ou seja, não é enchufable Não é daquelas que se liga à corrente para carregar Essa bateria é carregada conforme o andamento do veículo Em energia cinética Bom, deixa-me mostrar-lhe aqui uma coisa Isto tem uma consequência Por ser híbrido, híbrido ter uma bateria Que é este espaço que aqui está É menor do que um veículo no motor Apenas a combustão A bateria não é grande É apenas uma bateria de apoio Eu já lhe vou explicar como é que funciona É uma bateria de 48 volts Que auxilia um motor elétrico De 10 a 15 kW Mas eu já lhe vou falar sobre isso Ali mais à frente O que é que está aqui dentro? Um motor a combustão E esta é a razão pela qual eu pedi o veículo à Kia Isto é um veículo que vem da rede da própria Kia Para fazer o deals on wheels É um motor a diesel Ora, você normalmente Quando ouve falar dos veículos híbridos A tendência hoje em dia é para os motores a gasolina Há algumas marcas que resolveram fazer também para o diesel Ora, esta é uma das soluções Só que, atenção E aqui é que está a diferença A motorização aqui combina combustão Com eletricidade Como lhe expliquei há bocadinho Essa bateria Que alimenta o motor elétrico Não é uma bateria grande É uma bateria de 48 volts E ela serve apenas de auxiliar E porquê? Porque o motor elétrico Que está montado neste veículo Não auxilia a tração Não está ligado às rodas Não fornece força diretamente às rodas Esse motor ajuda o motor de combustão Nomeadamente no arranque Como você sabe É nos momentos em que os motores emitem mais emissões Adivinhou? Esta solução Não tem como preocupação aumentar a potência total do veículo Que é o que acontece muitas vezes nos outros híbridos Que é você junta o motor elétrico ao motor de combustão Para aumentar a potência Aqui não se passa assim O motor elétrico serve apenas para ajudar o motor de combustão Nomeadamente no arranque Ora, e com isso poupa-se muitas emissões Porquê é que eu pedi o veículo aqui? É precisamente por isto É que não é frequente você encontrar muitos veículos a gás óleo Que sejam simultaneamente híbridos Ora, para quem se queixa tanto de emissões Nomeadamente no diesel Isto é um bom exemplo Já agora quero lhe retalhe para uma coisa Isto está no fim de vida Este está no fim de vida Aliás Você vai encontrar aqui na imagem que vamos inserir já O design do novo Kia Sportage É muito, é diferente É substancialmente diferente Uma primeira análise fez-me parecer Alguns outros veículos já no mercado Nomeadamente o Toyota RAV4 Mas pronto, é a minha impressão Porquê é que você não está a ver a marca Anunciar já o novo modelo Neste momento? Há cerca de 3, 4 semanas E ele ficou que foi conhecido na Coreia Ora, por uma razão muito simples É que este veículo está em run out E portanto as marcas têm interesse em que saia tudo isto Antes de vir o novo Mais um problema O novo só vai chegar a Portugal Com muita probabilidade em 2022 Ora, é urgente para a Kia Substituir este modelo Como já aconteceu no Sorrento Porquê? Primeiro Se você for olhar para o próprio grupo Da Kia A Hyundai A Hyundai já pôs o primo deste mercado Que é o Tio Son Nós já fizemos aqui na Cor do Dinheiro E no canal da Cor do Dinheiro E no Diles on Wheels A análise do Tio Son Ora, é um problema Pensar que Esta marca Neste segmento Está a ser atacada Por uma série de marcas da concorrência Nissan Renault Grupo Volkswagen Nomeadamente com o Arona Que foi restaurado há pouco tempo Como vocês já fizemos aqui No Diles on Wheels Portanto Para a Kia É urgente substituir isto Aliás O novo O novo Sportage Como você pode ver pelas imagens É substancialmente diferente Do lado de fora Design exterior Mas também lá dentro Aliás Do ponto de vista de design É lá Mas eu costumo dizer às pessoas Sempre uma coisa Às vezes quando os veículos Estão na altura de restyling Ou no fim de vida Já sofreram de tudo Quanto era problemas Que podiam ter Há essa vantagem É óbvio que comprar O carro Está em run out Isto Acaba por desvalorizar Mas atenção Também vem com um preço Muito interessante Ora, de preços Eu não sei Nem sei que campanhas É que vão fazer Mas uma coisa é certa É uma boa tecnologia E é uma destas Tecnologias transitórias Que permite Permita às marcas Baixarem as emissões Neste caso Do motor a diesel Que tem 136 cavalos E pronto Foi o Deals on Wheels Mais centrado na tecnologia Do que propriamente No veículo Até porque como expliquei Não é um veículo novo Não se esqueça De fazer partilha Não se esqueça De colocar um gosto E também subscrever a página Até ao próximo Deals on Wheels Não se esqueça Não se esqueça Deals on Wheels Não se esqueça Deals on Wheels